O diabo, esse espírito orgulhoso, não suporta ser alvo de chacota. E é isso que Cécile Lewis faz em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Olá, Tolkien Talkers! Aqui é a Gabi, do Falei com Amor. E sejam bem-vindos ao nosso TT Lewis, o nosso quadro que segue a todo vapor em 2022. Comecei este vídeo com uma citação de Thomas More justamente para introduzir este clássico, que é Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Dificilmente falamos de Lewis sem falar desta obra. E como estou falando de clássico, já começa o vídeo falando para você. Deixa seu pontinho aqui para subir a relevância do canal como um comentário. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as novidades. E bora conversar! A primeira publicação do livro foi em 1942 com o título The Screwtape Letters. Estamos falando de um livro muito bonito, Preto com Laranja, que foi dedicado ao nosso querido Tolkien. E a nível de curiosidade, Preto com Laranja me causa um certo desconforto. Isto no reino animal são cores de alerta. Quando você tem um besouro preto com laranja, preto com vermelho, dificilmente o predador vai pegá-lo. Porque são cores de alerta que nos causam essa sensação. E é a sensação que o livro me causou. O livro tem a estrutura de 31 cartas sem título, apenas número, um prefácio e um brinde de Maldanado. Quem é Maldanado? O nosso querido Diabo, que escreve cartas a seu sobrinho chamado Verme Lindo. Essas cartas que Maldanado está enviando a seu sobrinho são praticamente tutoriais de como seu sobrinho, um diabo inexperiente, pode chegar à excelência de ser um tentador. Verme Lindo tem um ser humano, como se fosse de estimação, que é o ser humano que ele está tentando. Enquanto Maldanado ensina ele a como levar ele para o mau caminho. Eles se referem a esse ser humano como paciente e quando se referem a Deus, o chamam de inimigo. Então, durante a leitura do livro, você faz um exercício de entender que, na verdade, o inimigo aqui é Deus, o paciente somos nós, os seres humanos, e o diálogo acontece entre dois diabos. Mas, na verdade, as cartas são de Maldanado a Verme Lindo. Não vemos as respostas de Verme Lindo, mas conseguimos saber sobre o que eles estão conversando e o estado do paciente. Uma dica que eu dou é Durante a leitura, eu percebi que as cartas tinham temas diferentes e cada uma abordava sobre um assunto diferente. O que eu fiz? Fui anotando em post-its, aqui no começo do meu livro, os temas das cartas para facilitar na hora de consultar os assuntos diversos que o livro aborda. Então, fica como uma dica para você. O livro contém muita ironia e chega a ter partes bem engraçadas porque consiste em um diabo ensinando o seu aprendiz a realmente ser um tentador de excelência. Porém, eu comentei que o livro causa um certo desconforto. Isso porque você percebe, e ele inclusive fala sobre isso, o Maldanado aborda, que o caminho até a perdição não precisa ser uma linha reta e rápida, mas sim tentações pontuais. E você percebe que você passa por isso todos os dias. O livro já começa com a afirmação de C.S. Lewis que precisamos entender que o diabo é um mentiroso. E por isso, nós nos deparamos com várias mentiras que Maldanado está ensinando Vermelindo. O livro tem 31 cartas, são assuntos muito abrangentes, mas cinco assuntos me chamaram muita atenção. O primeiro assunto é sobre a conversão, de como o diabo está empenhado em encher a nossa mente com banalidades, inclusive não é de interesse dele que nós nos interessemos pela ciência. A ciência faz com que a gente pense criticamente. E tudo o que olhamos criticamente com olhar atento nos desperta algo, inclusive nos desperta para a fé. Então nós vemos Maldanado ensinando Vermelindo a encher o nosso dia a dia com pequenas banalidades para desviar a nossa mente do assunto principal. O segundo ponto que me chamou muita atenção é no interesse de Maldanado que nós, os pacientes, não sejamos humildes, e sim com um orgulho bem elevado. Então constantemente ele sugere para Vermelindo que ele cutuque seu paciente para que ele olhe para a roupa do irmão na igreja e ache uma roupa feia, uma roupa de qualquer jeito, para que ele olhe talvez uma música que está sendo cantada e critique a voz da pessoa, ou que ele olhe para a exposição do pecado dos outros e ache o pecado do outro maior que o pecado dele. Então ele fica estimulando o orgulho no seu paciente. E durante a leitura do livro você consegue perceber que aquilo está no seu dia a dia e por isso é incômodo, porque muitas vezes nós passamos por diversas situações e não percebemos que pode ser uma batalha espiritual. Mas no livro nós vemos que tudo é uma batalha espiritual. O terceiro ponto que prestei atenção é que Maldanado quer estimular orações curtas, mais rasas, e o que ele não gosta é da oração de joelhos. Ele comenta que somos animais, tudo que afeta o nosso corpo afeta a nossa mente. Então a posição da oração afeta a profundidade e o foco durante ela. O interesse não é uma oração profunda, mas superficial, assim como o relacionamento com o inimigo. Outro ponto que percebi são os relacionamentos. Maldanado e Vermelindo têm interesse em relacionamentos rasos que não nos levam ao caminho do bem. Então todo relacionamento agressivo ou em uma rodinha que você é conivente demais, cede demais, não impõe sua forma de pensar quando fala sobre o cristianismo, são de interesse dos diabos. E o quinto ponto que percebi são as panelinhas. Ele diz que todos os extremos devem ser encorajados, seja o extremo de igreja, o extremo de movimentos, tudo que é extremo é ótimo, porque isso segrega as pessoas e divide a unidade que nós deveríamos ser. É um livro que você lê com muito humor, mas que você sempre tem que pensar que, na verdade, o inimigo aqui é Deus, e que não é engraçado. Apesar de ser irônico, nós estamos falando sobre a batalha espiritual que nós, pacientes, passamos todos os dias. E o que eu acho bem legal no livro é que quando o Maldanado e Vermelindo se referem ao inimigo, que é Deus, eles se referem sabendo que Deus é soberano. E uma parte que eu acho muito legal no livro, uma das minhas partes favoritas, é quando eles se referem ao plano de Deus para nós. Ele diz Com certeza é um livro que eu indico fortemente a você se você ainda não leu. Inclusive, é um ótimo livro de entrada em C.S. Lewis, porque a linguagem é mais irônica, é mais simples também do que o natural de C.S. Lewis. Então é um ótimo livro para você começar a ler livros do autor. Se você já leu esse livro, me conta aqui o que você achou, e se você ainda não leu, me conta aqui quando você vai ler. E já adiciona ele no seu carrinho, mas não é por qualquer link, é pelo link de associados do TT, porque dessa forma você ajuda o canal a crescer. Da mesma forma que se você clicar aqui para se inscrever, você também nos ajuda, bem como deixando o seu comentário, se inscrevendo no canal, para fazer um barulho para o TT e a gente continuar crescendo. Outras formas de ajudar o canal estão aqui na descrição. 2022 começou com um clássico, e eu espero vocês no próximo vídeo do TT Lewis. Um beijo grande da Gabi. E aí E aí E aí E aí Amém.